Música Sacou como é que se canta? O Sykes, se amarra na tua Ele mandou a gente segurar a onda contigo O Sykes não tá aqui agora Que alá, tu me zoou Gostei, mandou beijo É, tá no sangue Frank, você sabe que eu não vou conseguir Lenny, se quiser deixar o papá feliz tem que matar alguma coisa Ou eu podia achar um peixe bem velho e doente e esperar Quer parar com isso? Está se espalhando o que você fez no restaurante aquele dia E sabe como os peixes falam, cochicham, tricotam e bum E aí mano, você dança? Olha só, falando sério, não entendo quando você fala assim Então vai ter que ser mais específico Quer que eu seja específico Seja tubarão uma vez na vida O que eu vou fazer? Lenny, dá um tempo, tá legal? A gente treina os ataques, badabim, badabang O papá fica feliz, você vira tubarão e a vida continua, capiche? Tá bom Tá bom, capiche Espera aí, espera aí Olha Tá vendo? Bem à frente O aperitivo Mas faz que isso é impossível Está bem Tá Olho do tigre Frank, eu vou conseguir E se eu não conseguir? É melhor nem voltar pra casa Tem razão Tudo bem Dá outro joguinho nele Isso, rebola pra gente, vai Que cara de otário Fujou Ai, a coisa tá feia Pessoal, pessoal, não me deixem por favor É, pode ter tubaros por aqui Ah, não, não, espera Desculpa, não, não Eu, eu não vou Espera aí Assim, ó Sai, sai, sai Ah, ia acabar logo com isso Espera, espera, espera Só não me mastiga, me engole Eu não gosto de ser mastigado Eu não vou te comer Ah, qual é? Vai ficar zoando com a minha cara grandão Olha só Não se mexa até eu mandar É isso aí, Len É assim que se faz, tu É isso aí Sacode as babatanas, cara Vai lá Olha, tô fingindo pra você poder fugir Agora, quando eu me virar Você se manda Hum, tem gosto de galinha Ah, não O que foi que eu te disse? Ai, foi mal Tu queria que eu fosse agora? O que você está fazendo? Foge Chega Perdi você Ah, não Oh, não Desaparece Nada Não, Frank, espera Não Segura a ele Segura a ele Ah, não Franky Ah, eu sou Lênia, é você Estou aqui, Franky Chega mais perto Tá, o que foi? Eu estou com frio É porque nosso sangue é frio mesmo Ai! Imbecil! Frank! Não! Não! Isso é tudo minha culpa! Eu sinto muito, Frank! Como é que eu vou explicar isso pro papá? Ah, não! Ah! Pra trás! Pra trás que eu tô doidão! Eu tô olhando na cuco! Olha só! Ai, meu olho! Isso! Ai, cumpadre, não bate em mim não! Foi tudo ideia dele! Hã? Oscar! Tu matou esse tubarão? Ah... Ah... Foi! Foi isso! Aí o que tá aparecendo? Foi o que eu fiz! Aí, como é que rolou? Ah, tu... Tu quer saber o que aconteceu? É! Cumpadre, como é que tu matou o tubarão? Diz aí, cara! Eu vou dizer o que aconteceu!